Oi, crianças! O almoço tá quase pronto, tá? Ah, tá. Tô chegando em casa já. Oi, Flor! Peraí. Dona Elza, o que a senhora tá fazendo aqui em casa agora? Liguei pro Paulo. O Paulo me disse que você não estava em casa. Eu fui no mercado comprar as coisas pra fazer o almoço. Como já era muito tarde, eu vim fazer comida pro Paulinho e pras minhas netas. Imagina, uma hora da tarde e ainda não tem almoço? Eu fui no mercado pra comprar o que tava faltando. Eu já tava voltando pra fazer almoço pra elas. Mas você viu a hora? O almoço já está pronto. Então você foi fazer mercado, né? Não, eu não fui fazer mercado. Eu precisava comprar apenas uma coisa que eu queria fazer um almoço especial pra minha família. Mas eu não tenho privacidade, né? O Paulo já tá sabendo que a senhora tá aqui. Ô, Paulo! Não é possível um negócio desse. Se ele tá sabendo, lógico que o Paulinho tá sabendo. Ele que me pediu pra fazer comida pra eles. As meninas me falaram que você não faz comida pra elas. Ah, foi ele. Elas falaram... Vocês falaram que eu não faço comida pra vocês? E você pensa que elas vão falar na sua frente? Elas conhecem muito bem a mãe que elas têm, né? Peraí que eu vou resolver com o Paulo. Vai ser agora. Isso não está certo. Não tá certo. Paulo! 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 Oi, amor! Oi, amor! Que negócio é isso? Sua mãe tá lá embaixo fazendo comida. Eu fui no mercado comprar as coisas pra comer seu almoço. Cheguei em casa, a sua mãe fez almoço pra vocês e ainda tem a capacidade de falar que eu não cozinho pra vocês. Que você que pediu... Foi você que pediu pra ela, Paulo? Bom, eu quero que você me explique muito bem isso, porque ela foi capaz de me falar que até as crianças falaram que eu não faço comida. Não é bem assim, amor. Ela só ligou. É sempre não é bem assim. Ela ligou pra mim e falou, Paulinho, vocês já almoçaram? Eu falei, não. Aí ela falou assim, ah, então eu tô indo aí, vou fazer almoço pra vocês. Você tinha saído pra ir na consulta, falou que ia passar no mercado. Eu falei, achei que era uma boa. Eu falei, ah, pode vir, mãe. Vem cá fazer almoço pra gente. O que que tem? Ai, para de ficar com a minha mãe, ela tá te ajudando. Meu, quantas mulheres não queriam uma sogra que cozinhasse pra elas e você fica enchendo o saco da minha mãe? E toda vez que ela vem fazer comida pra gente? Toda vez, no caso, todo dia. Se ela viesse um dia na semana, dois, seria muito bom. O problema é que ela vem todo dia, todo dia pra jogar na minha cara que eu não faço comida, que eu não cozinho bem, que vocês estão passando fome, que você tá magro porque eu não cuido de você. Então eu não venho pra ajudar, ela vem pra me atacar. E eu ia fazer o almoço e você sabia disso. Agora você vai lá embaixo e vai mandar ela embora. Eu vou catar aquela comida e vou jogar no lixo. Agora, vai. Paulo, agora. Paulo, você tá me ouvindo? Eu mandei você ir agora. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Para com isso. Você tá doida. Não, não vou. Pronto. Tamara, volta aqui. Tamara, 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 Tamara. Solta do meu... Tamara. Dona Elza, pode pegar essas comidas e ir embora. Ei, o que é isso? Tá ficando doida? Eu vou almoçar agora com elas? Que vai embora? Ficou doida? Dona Elza, eu acho que a senhora ainda não entendeu. Eu vou pedir educadamente, faça o favor, de pegar essas comidas e ir embora. Porque eu vou cozinhar para minha família. Amor, você nunca fez almoço? E agora tá querendo fazer só porque minha mãe fez? O que você disse? Você disse que eu nunca fiz almoço? Lógico, você ficou marmita. Eu não faço almoço porque a jararaca da tua mãe vem aqui todo dia na minha cozinha e faz comida. Tá? Porque ela não deixa eu cuidar da minha casa. Então você nunca mais fala isso. E é por isso que eu quero que a senhora vá embora da minha casa agora com essas comidas horríveis que a senhora faz. Engraçado a você, né? Não. Eu venho aqui, eu saio da minha casa, venho aqui, faço comida para todo mundo. Me provoca. Com uma comida que é muito gostosa. Te provoco não. Porque eu estava aqui, você entrou. Eu só te cumprimentei e você já veio com essa impasse a sua. Já começa com o Oi, Flor. Ué, ficou problema te tratando super bem. Super bem com falsidade. Eu já cansei desse Oi, Flor. Meu nome é Tamara, tá bom? Então na próxima vez comece a me chamar de Tamara que esse flan já não me desce mais. E a senhora vem até na minha casa para ficar me acusando que meus filhos passam fome, que o meu marido está desnutrido porque eu não faço comida, só que você não me dá o direito de cozinhar. Então faça o favor para mim, pega suas comidinhas e vai embora. E não me apareça mais aqui na hora do almoço querendo cozinhar. Paulinho, você vai deixar ela fazer isso? Você viu, eu só vim fazer comida. Olha para você ver, eu estou sem relógio. Mas já deve ser quase duas horas da tarde. Coitadinha. Isso é a hora que ela veio fazer comida para as crianças. Isso é um absurdo. Você tem que fazer alguma coisa. Uma hora da tarde. E 32. Aqui nós almoçamos. Olha aqui, dona Elton. Faz o favor para mim. Pega suas coisas e vai embora. Pega suas coisas. Paulinho, ela está me mandando embora. Cadê a sua autoridade na sua casa, meu filho? Eu não criei um banana, eu criei um homem. Vamos lá, faça alguma coisa. Para de graça. Minha mãe fez a comida. Você está certo, mãe. Eu vou me posicionar dentro desse relacionamento. É o seguinte. Você está errada. Minha mãe fez a comida. Eu amo a comida da minha mãe. A gente vai comer a comida dela. E você, minha mulher, abaixa o tom. Né, mãe? Abaixa o tom. Isso mesmo. Você está certo. Estou sim. É isso mesmo. Eu abaixo o tom. Porque eu não preciso levantar a voz para vocês me obedecerem. O que você está falando? Faça o favor. Obedecer. Vai vocês dois comer lá para os crianças. Eu não bato na tua mãe. Porque na tua mãe eu não posso. Meu, eu não vou obedecer para o vídeo. Vem, vem, mãe. Vem, vem. Você tomou seu remédio hoje? O que é isso? Você tomou seu remédio? Sabe qual é o meu remédio? É tomar vergonha na cara e arrumar um homem de verdade para ficar do meu lado. Faz tempo. Tem que arrumar os 10. Não abriu. Tamara, por favor. Tamara. Come na rua. Não, amor. Come na rua. Mãe, fala você. Eu não vou. Se a senhora aparecer aqui de novo, a próxima que vai. É melhor você não ir. Vim, mãe. Vai para lá. É, pronto. Ela não vai vir. Olha, eu não estou brincando com você. O que? Vai junto com a tua mãe. Eu vou fazer comida para as minhas filhas. Eu já falei para ela não vir. Eu já falei para ela não vir. Eu vou fazer comida para as minhas filhas e você não me aparece aqui. Enquanto você não toma a postura de homem. Amor, amor, amor. E agora, mãe? E agora? Você ainda me pergunta. E agora? E agora que você é um banana mesmo. Meu, era para você enfrentar ela. Mas você não enfrentou. Mãe, olha aqui, eu estou no vermelho. Ah, Paulinho. Meu, cara, sua mulher, põe ela no lugar dela. Não, agora tem que dar um tempo. Agora você aceitou. Eu conheço a Tamara. Tem que dar um tempo para ela agora para ela relaxar. Vamos almoçar na sua casa. Aí eu vou passar e vou comprar um buquê de flores para ela. Comprar buquê de flores? Eu falei para você não vir fazer almoço. Eu falei, não, deixa que eu faço. Você bota ela no lugar dela. Olha o rosto que você meteu, mãe. Você é mais que um banana, você é um babaca.